Por que o silêncio? Pra que ficar assim? Não chore, não tema Todos os problemas vão chegar ao fim O anjo de branco chegou Está pertinho de você Abra a boca e dê um glória Grande é a vitória que você vai receber Dê um sorriso pra ele Dê um sorriso Cante bem alto dizendo É desse amor que eu preciso Dê um sorriso pra ele Dê um sorriso Cante bem alto dizendo É desse amor que eu preciso Mesmo que as lutas venham E eu penso em desistir Ele enxuga o meu pranto E depois me faz sorrir E hoje aqui neste lugar Algo vai acontecer Já vejo anjos sorrindo Lindo ao encontro de você Dê um sorriso Dê um sorriso pra ele Dê um sorriso Cante bem alto dizendo É desse amor que eu preciso Dê um sorriso Dê um sorriso Dê um sorriso Cante bem alto dizendo É desse amor que eu preciso Dê um sorriso 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 Obrigado.